Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação de caminhão disponível para venda aqui na UTRF. Fica comigo até o final desse vídeo, hoje aqui estamos com 24 anos e 80 anos, 2013. Caminhão de ótima qualidade, segundo o dono, então vale a pena conferir. Já se inscreve no canal aí para estar sempre recebendo vídeos novos, caminhões de qualidade para vocês aqui. E esse caminhão vai ser feito uma perícia cautelar, vou começar a apresentar esse caminhão aqui. Já no meio do vídeo vai aparecer uma perícia cautelar, então não perca esse vídeo, que é bem legal assistir até o final, para você ver a qualidade e procedência desse caminhão. E se você precisa de um caminhão nesse padrão, com certeza você vai gostar desse caminhão, entre em contato comigo, no contato que está aqui embaixo, em algum lugar. Beleza? Vamos dar um giro no caminhão aí. Então vamos lá pessoal, estamos falando de um Volkswagen Constellation 24280, trucado no baúzinho Cider. Esse caminhão é de 2013 pessoal, só que ele é 1213, então ele não tem sistema de arla, você que prefere sem o sistema de arla, está aí uma ótima opção. Antes de tudo, agora já vai na sequência aqui, já vou mostrar um pouquinho da perícia cautelar desse caminhão, que é muito importante, avalia várias coisas que eu vou falar aí junto com o perito. Então fica ligado, já já eu volto para terminar a apresentação, mostrar todo o caminhão, medir o baú e tudo mais. Então pessoal, aqui ele está começando a fazer a perícia, a terceira visão é o nosso parceiro aqui de perícia cautelar. Tiro as fotos do caminhão, agora vai começar a avaliar a parte estrutural do caminhão. Então vamos acompanhando aí que é legal de acompanhar a perícia. Ele já verificou os vidros, se são originais, o para-brisa do caminhão geralmente é trocado, né? Pega a pedrinha e quebra, mas os vidros laterais já tinha até visto que é original. Aqui começando a constatar a parte estrutural do caminhão, ele tira toda a borracha, né? Para verificar se não tem nenhum corte, se foi tombado, refeito. A parte estrutural tem sempre um padrão, né? Eles já estão acostumados, já sabem o padrão. Se for mexido ou alguma coisa, é muito difícil fazer igual. Olha, uma coisa que ele vai fazer também, que é legal falar para vocês, ele entra ali no sisteminha do tacógrafo. Aqui não vai dar para ver, mas ele entra ali nas configurações do tacógrafo, para ver se aparece ali no tacógrafo, aparece o número do chassi do caminhão, tudo certinho. Para ver se bate tudo certinho também, se às vezes não é um tacógrafo roubado, alguma coisa, né? Essa perícia cautelar serve muito para você ter uma garantia da parte estrutural do caminhão, se não tem lilão, não tem sinistro. E também para uma garantia que você vai chegar na tua cidade, aí você vai conseguir transferir o caminhão e trabalhar com o caminhão. Nesse caso ali, até ferir o tacógrafo, que não vai ter problema, sabe? Aqui verificando a parte de etiqueta. Tem diversas etiquetas na cabine, tá, pessoal? Sempre confere todas as etiquetas, vê se está tudo em ordem. Pessoal, então aqui ele está ali avaliando o número do chassi, né? É importante vocês saberem que não é só uma avaliação visual que é feita, tá? A gente faz uma inspeção ali para verificar se às vezes não tem marca de lixa por baixo, nada, né? Porque às vezes a adulteração pode lixar, remarcar, pinta em cima e visualmente ela passa, né? Ali é passado um produto para tirar a tinta e verificar a parte de baixo. Ver se não tem marca de lixa nem nada. Aqui já aproveitar que está basculado, vocês conseguem ver um pouquinho a parte de baixo do caminhão, né? Tudo em ordem, a parte estrutural. Também tudo certinho. Aqui ele está na parte da avaliação do número do motor, né? Também a mesma coisa que foi feita no chassi, é feita no número do motor para verificar se não foi lixado e gravado outro número por cima. Então, pessoal, eu estava me explicando aqui que esse motor man, ele tem a plaqueta ali. Não sei se vai dar para vocês verem. A plaquetinha fica lá, ó. E o número do motor? Aqui embaixo. Fica ali embaixo. Então, quando tem os dois, a chance de adulteração é menor um pouco, porque tem que adulterar as duas coisas, né? Então, basicamente é isso. E serve também como um aprendizado para vocês aí, motor man. É todos os motor man que é assim? Todos os motor man, aham. Todos? Nesse modelo aqui, né? Aham. Aqui com a cabine basculada, ele já aproveita para verificar a parte estrutural aqui de baixo, né? As longarinas. Toda a parte estrutural, ele já verifica por aqui também, conforme vocês estão visualizando no vídeo aí. Trabalho sério para fazer com que você não tenha problema e nem perjuízo, né? Ao comprar um caminhão. Pessoal, aqui chegou a parte que o perito se suja um pouco. Tem que deitar ali para ver a numeração do câmbio, tá? Se bate, se a plaqueta está em ordem. Aqui do motor já passou, está tudo em ordem ali a parte de numeração do motor. No padrãozinho. E agora vamos saber do câmbio aí, ver se está tudo em ordem. Vamos acompanhando aí. Pessoal, agora está na parte de conferência do número do diferencial e dos eixos. Aproveitando que ele está conferindo ali, uma parte legal que eu quero mostrar para vocês. Primeiro aqui que ele detectou um pouquinho aqui, ó. O KPO original da Volkswagen, amareladinho por dentro. E nunca mais consegue fazer igual, então esse aqui está bem originalzinho. E as faróis originais Volkswagen, desse lado aqui. E desse lado aqui também. Uma coisinha mais legal aí que agrega valor ao caminhão também. Pessoal, agora ele está com um imãzinho na mão ali, ó. Que ele passa em todo o caminhão para verificar se tem massa, né. Então, onde que tiver massa, alguma coisa. Ali na frente é plástico. No caso, ele ia ficar assim. Aqui é plástico, né. Não ia grudar. Aqui está grudando. É, mais ou menos isso. Aí, como ele já tem uma experiência. Às vezes, quando tem uma massa fina. Também ele já entende ali se gruda menos. Então, isso é legal também. Para ver a parte estrutural. Para ver se tem reparo. Também a perícia cautelar vê isso. Deles aqui, né. Da terceira visão. E informa se foi feito o reparo. Alguma coisa assim na lataria. Deixar vocês vendo no finalzinho aí. Só para entender bem certinho da qualidade do caminhão. Aproveitar e perguntar para você, Alessandro. Como que foi o caminhão? Está tudo certo? Tudo em ordem? Está tudo originalzinho. Ele vai ficar aprovado, tá? O único que não está original seria o parabéns. Que foi substituído. Mas isso é normal dos caminhões, né. Que viaja bastante. Mas a parte estrutural tudo ok. Numeração, tudo em ordem também? Com todo esse caminhão, tudo em ordem. Não tem leilão, nem indício de sinistro, nada. Beleza. É para ir trabalhar. Obrigado. Fechou, meus amigos. Adesivo autodestrutivo colado. É isso aí. Esse é o caminhão. Essa é a perícia cautelar. Acompanhe aí o resto do vídeo da apresentação do caminhão então. E aí, o que acharam da perícia cautelar? O caminhão é filézão mesmo, né. Top. Essa perícia garante aí que você vai conseguir transferir na sua cidade. Não vai travar nada. Número de motor, chassi, bloco. Nada, nada, nada vai travar. E também não tem leilão, nem sinistro. Tudo mais. Beleza? Vamos dar uma passada a partir de fora do caminhão. Depois a parte interna. Começando aqui com pneus Michelin na dianteira. Mostrar um pouquinho da lona do Ciders. Lado tudo em ordem. Um pouquinho suja só, mas tudo em ordem. Parte de chassi dele muito bom. Aqui temos uma caixa de ferramenta. Chassi, tudo em ordem. Aqui questão de pneus, pessoal. Aqui temos pneus recapados na tração, tá. Bonzinhos. E pneus sem recap. E dá pra você recapar aqui no truque. Esse caminhão é consignado, mas a gente conhece já a procedência do caminhão. Porque já vendemos caminhão pra esse cliente. E é caminhão de qualidade que eles trabalham. Manutenção sempre muito em dia. Então... Por isso até que nós pegamos de novo. Que não se incomoda com nada. Só vender. E a pessoa que compra, trabalhar. Vou mostrar um pouquinho. As portas muito boas. Esse sistema de abertura aqui veda bem. Assoalho bom. Teto bom. Bem novinho. E vamos pegar a terninha aqui. Pra fazer as medidas. Aqui vamos... Primeiro na medida de porta. De porta 2,53. Dentro, 2,62 de altura. E de comprimento, 8,5. Então tá aí. Essas são as medidas. Aqui o par de chassi desse lado. Também a mesma coisa. Tudo em ordem. Pneu. Mesma coisa. Recapadinho. Bom aqui no... Na tração. E o mais fraco. Um pouquinho no truque. Que dá pra recapar. Como vocês puderam ver na perícia cautelar. Caminhão bem lacradinho, né? Aqui tudo original de fábrica, tá? Tudo bem originalzinha. Vamos abrir o capô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui dentro do capô... Tudo em ordem, como a gente já sabe. Mas pra mostrar um pouquinho... Melhor pra vocês aí. Show de bola. Vamos... Mostrar um pouquinho da parte interna. Aqui. Plaquetinha. Aqui o volante original. Tudo bem cuidadinho. Não tem nada quebrado. Cama grande. E maleiro. Interclima funcionando. Aqui também. Tudo em ordem. Kilometragem desse caminhão. 898 mil. Original. Não baixa óleo. Caminhão... Muito bonzinho mesmo. Até tá aqui, ó. Última revisão feita. Óleo mobil. De ótima qualidade, né? Aproveitar que tô dentro da joia aqui. Já vou... Fazer funcionar. Pra vocês darem uma olhadinha. Aí, bichão. Filé, pessoal. Então é isso aí. Tá aí. A joia. Você que precisa de um caminhão nesse padrão. 24,280. Disponível pra venda. Aqui na UTRF. Valor desse caminhão. 285 mil. Disponível pra venda. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado da qualidade desse caminhão. Se gostou da qualidade, já dê seu like. Compartilha com seu amigo que precisa comprar um truque. Esse caminhão é bem requisitado. Então, fica ligado. Qualquer coisa, chama a gente aqui. 419-8860-5323. A gente vai estar disponível pra atender vocês aí. Tirar todas as dúvidas. Caminhão de ótima qualidade. Como sempre, aqui no Venda Truque. Já se inscreve no canal. Procura o Venda Truque lá no Instagram. Pra acompanhar também mais de perto aí. Nosso dia a dia por aqui. E ver, antes de todo mundo, os caminhões que estão chegando. E é isso aí. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima.